Fala aí galera da GTINX, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí a nova aquisição da GTINX pra melhorar as transmissões aí de vocês Uma parceria que a gente fez com a Delta Gold Informática ali Um abraço pro Carlão, um abraço pro Giovanni Eles que ajudaram muito a GTINX conseguir essa máquina aí pra melhorar as transmissões Vou mostrar ela um pouquinho pra vocês aí Essa galera sensacional aí Quem quiser comprar lá na Santa Efigênia 490 O box 13 a 16 ali é o deles, tá? 490 da Santa Efigênia Quem tiver precisando de peça, teclado, mouse sem fio, fone de ouvido Tudo que é referente à informática aí Eles tem um preço especial aí pro grupo Então é isso aí galera, eu vou mostrar um pouquinho aqui Esse aqui é um Intel, tá? E 7 Temos aqui também Uma fonte da Corsair aí 600 watts aí Uma memória aí, na verdade são duas memórias de 8 Contando 16 GB, uma memória de 3000 Hz aí De velocidade O cartão SSD de 240 também Uma placa de vídeo sensacional aí GTX 1060 Tá? Uma webcam Uma webcam da Logitech 920 aí da Logitech É a placa mãe também É a placa mãe também Gigabyte aí Legal É a B360M É... E... Aqui Um... Um... Watercooler RGB Para resfriar a máquina aí Para resfriar a máquina aí E trabalhar tranquilona É... Vou mostrar um pouquinho pra vocês Dessa máquina Deixa eu pegar aqui Vou mostrar um pouquinho por dentro aqui Veja aqui Tem o RGB ali Muito legal As memórias aqui Watercooler Ó É uma máquina bem legal mesmo, galera Quem tiver afim de montar uma É só falar com a galera lá da Delta Gold Informática Santa Efigênia 490 Box ali Do 13 ao 16 É deles E aí tem uma novidade aqui pra vocês Deixa eu só trocar um pouquinho aqui Tem diversas formas Esse aqui é um gabinete Infinity, tá? Dá pra deixar mais rápido Dá pra deixar Girando Dá pra deixar mais devagar Piscando Dá pra deixar de uma cor só Por exemplo Então vou Falar aí agora pra vocês Uma novidade que a Delta Gold Forneceu aqui pra galera da GTX É... Um fone de ouvido HyperX Vai ser sorteado Pra vocês no final do campeonato Do quinto campeonato A GTX Pra aqueles que participaram De todas as etapas Tá? Pode ver aqui Deixa eu inverter aqui Olha aí É um fone de ouvido aí Desse modelo HyperX Muito legal aí pra vocês Então Tamo junto aí Quem precisar realmente ali Dá uma força pro Carlão Que ele tá dando uma força aqui Pra GTX É só ir lá Falar com o Carlão Ou Giovanni Na Santa Efigênia 490 O que vocês precisarem Eles vão ajudar vocês ali Até montar um computador Desde a peça mais simples Beleza? Então um abraço a todos Obrigado aí Lembrem sempre deles Valeu Tamo junto galera Abraço Tchau tchau